Olha aqui! É! Olha esse! Olha esse! Vixe Maria, muito grande né Ed? É! Não é bem uma trilha, trilha né? Mas é um costume daqui que a gente incorporou, que é fazer passeios pelas florestas. Aqui tem muitas áreas bem conservadas, sem perigo nenhum. Muita gente aqui andar com cachorros. É bom para se desligar um pouquinho da correria, do barulho do trânsito. Estar aqui em contato com a natureza, mesmo estando tão perto da cidade, é uma vantagem muito grande aqui na Suíça, que eu gosto muito. Então virou meio que um hábito já. Meio não! De verdade é um hábito nosso. Então a gente sempre faz passeio pela floresta nos fins de semana, ou às vezes dias de semana depois do trabalho, quando não está escuro. Ou seja, quando é primavera, verão. E até no início do outono ainda dá, quando não está muito frio. No inverno também, mas não dá para fazer, só dá para fazer no fim de semana né? Porque senão a noite já, ou seja, depois do horário de trabalho já está escuro. Daí hoje é um dia assim, sem intenções, sem planos. Acho que a gente acordou, acordou relativamente tarde. A gente acordou, acho que sei lá, umas mais de 8 horas, umas 8h15, 8h20. E aí ficamos em casa, almoçamos. Depois a gente veio para cá, fazer um passeio aqui na floresta perto de casa. Aproveitar que o dia está bom. E pronto, a gente veio aqui, passa algumas horinhas aqui passeando. E aí assim o Ed já fica passeado, já corre bastante, brinca, gasta bastante energia. Hã? Uma das coisas que eu gosto muito aqui na Suíça é que todos esses passeios que a gente faz assim, de trilha, de qualquer coisa, é tudo demarcado. Que é a área realmente de andar. Que é demarcado por essas placas amarelas escrito Wanderweck. Que é caminho de Wander, né? Que é andar, fazer trilha, fazer trekking. Então, tudo quanto é lugar nessas florestas, é possível de andar. É tudo demarcado, é tudo conhecido. Dá para planejar as andanças. É bem legal. E o Ed já está bem acostumado assim, tanto que na creche uma vez, a cada duas semanas eles têm um Waldtag, que é o dia da floresta. Eles passam o dia todo na floresta. Eles vão depois do café da manhã de manhã e passam a manhã toda lá brincando. Tem muita coisa para fazer. Tem toda uma programação. Aí almoçam lá. As crianças dormem na floresta. As que dormem na floresta mesmo. E acordam, brincam mais um pouco, comem o lanche e depois vão de volta para a creche. Então passam o dia todo. Então o Ed adora. Também já está no costume dele. E é sobre a vida aqui na Suíça. Eu fico sabendo que isso é um hábito muito comum entre os suíços. Tem muita gente que é do Brasil e fala Ah, mas você não tem medo de andar nessas florestas sozinhas assim com o Ed? Eu disse que nada. Agora mesmo está vindo uma menina ali com dois cachorros. É sempre bem movimentado assim. Quer dizer, bem movimentado. Agora você está vendo que atrás de mim não tem ninguém. Mas toda hora passa gente e não tem perigo nenhum mesmo. Absolutamente. É uma maravilha assim estar em contato com a natureza. Tchau. 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 Obrigado.